Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar voltando com a história da maquiagem que estava parada há muito tempo Eu estava essa semaninha sem gravar e eu lembrei que eu tinha parado com essa série Essa série precisa ser concluída e hoje eu estou trazendo um capítulo 6.1, 6 linha, 6 barra Porque também vai falar sobre os anos 60, como havia prometido Só que hoje a gente vai falar da Brigitte Bardot, que era um ícone da época Eu não vou dar aquela introdução porque eu já fiz introdução no vídeo anterior também dos anos 60 Que eu fiz da Twiggy, então se você tiver afim de me ver explicando e tudo mais Eu falo naquele vídeo também sobre a Twiggy Eu quero fazer agora vídeos mais curtos porque inclusive esse meu vídeo da Twiggy ficou muito longo E eu não quero que isso se repita Eu fui ver na edição e o tutorial de cabelo acabou cortando um pouquinho Mas não tem como eu mostrar melhor que isso, a cadeira está no mínimo aqui Ela não abaixa mais, mas na narração eu explico direitinho, dá pra entender Os cachinhos que eu tinha feito já caíram um pouquinho Mas enfim, eu vou fazer um resumado Maquiagem e esse olho pretão, não tão esfumado, bem borrado Com a pele bem natural, eu não estou de base nem de cream, eu estou com produtor solar E lábios também bem natural E o rosto bem brilhante também Eu podia até ter colocado mais batom aqui Eu tirei um pouquinho do excesso porque eu queria menos cor Mas acabei tirando um pouquinho do brilho Então deixei os lábios um pouquinho mais brilhosos E o cabelo eu mostrei os três penteados mais famosos e fiz super rapidinho Sem usar nenhum produto específico, né? Eu só usei grampos, uma piranha, tá? E a única coisa diferente que eu usei foi o modelador de cachos Mas só na franja, em algumas partes do cabelo Nada muito difícil E também não fiz nada muito elaborado Porque o cabelo da Brice de Bardot Era volumoso E ela não tinha vergonha de mostrar o frid do cabelo, digamos assim É um cabelo bem bagunçado Super fácil de fazer E eu acho bem legal que dá pra aproveitar esses penteados no nosso dia a dia Porque às vezes você saiu com o cabelo lavado de casa Ele secou natural Aí você foi ao banheiro durante o dia e não tá gostando daquele cabelo só seco e solto Vai, pega uma piranha, pega uns grampinhos se você tiver na bolsa E dá pra dar uma de Bridget Bardot bem rapidinho E ficar assim super linda, super sexy Ela... eu acho ela muito sexy E eu gosto muito dos penteados Esse aqui que eu tô é o último que eu fiz que já tá até caindo Era pra tá também um pouquinho mais volumoso Mas enfim, é porque... eu já fiz o tutorial faz tempo Tô gravando a introdução um pouquinho depois É... e o que que mais eu ia falar Eu acho ela muito sexy Mas eu mostrei os três penteados E quando você digita Bridget Bardot no Google O penteado que ela tá mais usando é esse que o cabelo todo preso Ela sempre tá com a franja ou dividida bem no meio Assim, e solta Com fiapos soltos no cabelo Ou mais de ladinho assim Mas em geral é um cabelo volumoso aqui em cima Bem preso Enfim, eu espero que vocês gostem do tutorial E até o próximo Tchau! Então pessoal, esse é o primeiro cabelo É um cabelo solto, tá volumoso Meu cabelo tá natural É... eu só lavei hoje Ele tá... eu tô sem alisar faz um bom tempo Então ele tá meio sem forma mesmo Aí agora eu já tô fazendo o segundo penteado Que é um penteado semi-preso o cabelo, tá? Eu separei a franja ali de lado Coloquei pro lado que eu mais gosto Peguei o topo da cabeça, né? Dividi na metade Peguei a parte superior E com uma piranha relativamente pequena Eu prendi por baixo, né? Com uma folga pra que ficasse com volume E eu dei uma puxadinha ali Que infelizmente não deu pra ver Mas eu dei uma puxadinha ali Pra ficar a parte ali de cima com um topetinho E aí joguei o restante do cabelo solto pra frente E esse é o primeiro penteado Super fácil Nada muito elaborado Porque o cabelo dela era assim mesmo Era meio volumoso Meio bagunçado Ao mesmo tempo sem uma definição Então atrás ficou assim Eu achei que esse até que ficou bem parecido Por mais que seja muito fácil Aí então eu tô tirando, né? E já vou passar pro terceiro penteado Fiz o mesmo processo Separei a franja Dessa vez eu separei um pouquinho mais E esse terceiro penteado Eu fiz de uma vez E aí não gostei Porque na primeira vez Você tem que fazer tipo um coque folgado também Pra ficar com volume E pra dar a sensação de um topete Aí eu botei a piranha Pra segurar primeiramente Porque depois eu vou prender com grampos Essa foi a primeira vez que eu fiz E eu não gostei muito Então eu vou soltar E aí quando você for fazer o coque Ao invés de você rodar o coque Em toda a sua mão E depois prender Você segura o cabelo Como se fosse um rabo de cavalo E roda o restante do cabelo Ao redor desse ponto fixo Entendeu? Ao invés de fazer um coque Rodando na mão E prender Você segura o cabelo Com uma mão Como se fosse coque Como se fosse coque não Como se fosse rabo de cavalo E com a outra Você vai girando O restante do cabelo Dá uma amassada Uma pressionada também Pra ficar mais soltinho Mesmo esse coque E dar mais volume Aí ao redor Pra ficar mesmo Como se fosse um topete Mas é um topete Não só na parte de cima Mas na parte de baixo também Pra ficar um topete Como se fosse um capacete Não é um capacete Mas eu não tô achando Uma palavra Boa Então aí eu tô aplicando Vários grampos Pra segurar E eu sempre vou dando Aquelas puxadinhas Pra dar mais volume Ainda Se você for pra uma festa Você tem que prender bem Melhor Mas aí eu tô fazendo Um tutorial Então eu aprendi pouco Esquentei o modelador E puxei alguns fiozinhos Tá E vou enrolar Só a franja E esses fios Que ficaram ali atrás Soltos É Porque nas fotos Normalmente quando ela Tá com a sem penteado O fio que tá solto Que ela tá O fiapinho Tá sempre Meio enroladinho Então Eu enrolei aí De várias maneiras Pra ficar meio sem critério Enrolei os lá de trás Também É que infelizmente Não deu pra gravar E olha que a cadeira Tava no mínimo Assim Tava no mais baixo possível Então eu enrolei bem É Deixei essa parte Bem fofinha Porque esse é o penteado Que ela mais usa Na maioria das fotos Ela tá com esse penteado Esse terceiro Que é um cabelo Totalmente preso Tá Até quando ela tava Em fotos Em que ela tava Mais velha Assim Ela tá com esse mesmo penteado Então É um penteado Preso Atrás não ficou Com um acabamento Tão bonito Quanto os dela Mas se você quiser Fazer o babyliss Antes e prender depois Também é legal Esse é o resultado final Fiz um carão aí De palhaçada Não esqueçam de ver O tutorial de maquiagem Também Um beijo E até o próximo Fiquem com Deus